Música Choveu de 80 a 130 milímetros acumulados em alguns trechos do norte de Minas Gerais e parte do sul e oeste da Bahia, onde a gente vê uma grande quantidade de nuvens carregadas. Para esta sexta-feira, todo o interior do Mato Piba, que representa essa mancha mais escura do mapa, pode receber boa quantidade de chuva e o tempo fica seco apenas nesta área clara. Em alguns pontos, o volume pode variar de 100 a 130 milímetros de 16 até o dia 20 de dezembro.